Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Belezinha? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Oi Modo Brasil Aqui quem fala é o Val Clark Jr. trazendo para vocês mais um tutorial Desta vez o Nintendonte mais USB Logix atualizado e configurado, certo? Pronto para uso tanto no dispositivo USB quanto no dispositivo SD Eu vou explicar para vocês aí como será o uso em cada um desses dispositivos Para você estar utilizando o Nintendonte Vamos lá ao tutorial, sem mais delongas Eu vou deixar aí para vocês na descrição deste vídeo, tá? Esse arquivo Nintendonte mais USB Logix atualizado É só vocês baixarem e vamos clicar aqui com o botão direito e vamos extrair aqui, certo? Fazendo a extração, vamos abrir esta pasta E vocês vão verificar aqui que tem estas duas pastas aqui, ó Para o dispositivo SD e para dispositivo USB Seja ele pendrive ou HD, certo? Então eu vou copiar aqui para os de outros dispositivos Para estar mostrando a vocês o exemplo aí de cada um Primeiro, vamos pegar estes arquivos aqui, ó Do cartão SD Vamos copiar todos os arquivos Vamos aqui no cartão SD, ó Vocês identificam aí de vocês e vamos colar, certo? Eu já tenho os arquivos aqui para a gente adiantar o processo É só vocês colarem Se tiver algum arquivo semelhante Pode marcar esta caixinha aqui e clicar em sim Sem problema nenhum, beleza? Cancelei só para a gente adiantar Ok, certo? Lá de novo na pasta Vamos fazer isso para o dispositivo USB Quem está usando aí pendrive ou HD Abre esta pasta Seleciona todos os arquivos E vamos lá Copiar para o HD ou pendrive, certo? Clica com o botão direito e vai em colar Se você tiver os arquivos Pode marcar aí e clicar em sim sem problema, tá? Eu já tenho, eu não vou copiar Porque a gente já adianta aqui o processo Vocês clicam em sim E aguardem aí o término da cópia dos arquivos, beleza? Gente, é o seguinte Eu vou mostrar agora para vocês, tá? Lá no Nintendo Wii Lembrando que este procedimento aqui é só para usar os aplicativos Se vocês quiserem colocar os jogos Não esquece de acessar lá o blog Que tem todas as informações aí na descrição, beleza? Então vamos para o Nintendo Wii Que eu vou mostrar a vocês como é o procedimento a partir de Bem pessoal, aqui no Nintendo Wii, tá? Nós vamos acessar o USB Lode GX, certo? Vocês podem acessar também via The Homebook Channel E aqui é via canal instalado no System Menu, certo? Eu vou deixar aí para vocês também na descrição desse vídeo Como instalar as UADS É só seguir o tutorial Eu já vou pular essa parte de instalação de UAD E já vou acessar direto por aqui o USB Lode GX, beleza? Vamos lá Primeiramente Deixa eu voltar aqui para vocês verem Eu vou conectar o meu cartão SD, certo? Primeiro eu vou mostrar para vocês o funcionamento aqui com o cartão SD Apenas para jogos de GameCube Não vai funcionar jogos de Nintendo Wii no cartão SD No USB Lode GX, certo? No USB Lode GX, funciona para USB, o jogo de Wii Aqui vamos mostrar só para jogos de GameCube Ele vai mostrar essa mensagem para vocês Porque não estou conectado com o dispositivo USB Pressiona o botão B para cancelar a leitura do cartão Ou melhor, a leitura do dispositivo USB E já vai mostrar para nós aqui, ó Na aba de GameCube, tá? Se não tiver, vocês selecionam aí E já vai mostrar um jogo que eu tenho aqui Que eu passei para o cartão SD O USB Lode GX já está configurado aqui, ó Tudo certinho Para vocês mudarem a linguagem Basta vir aqui nessa primeira aba Vem aqui em app linguagem E coloca aí, ó Português BR Vai em sim E é só voltar E deixa aí em português O menuzinho, beleza? Então vamos lá Pessoal, se vocês clicarem aqui, ó No menu do Nintendo Ele vai dizer essa mensagem Que não foi encontrado O dispositivo USB E aqui vai aparecer só os canais Porque cartão SD no USB Lode GX Não vai funcionar para jogo de Wii Mas pode usar jogo de GameCube, certo? Se você quiser jogar jogo de Wii no seu cartão SD E usar outro loader aí Por exemplo, config USB Lode, certo? Configurável USB Lode Então vamos lá Iniciar aqui o jogo, certo? Para a gente fazer o teste Lembrando que Conecta antes, tá? O Nochuk Se você for utilizar o Remote Mas Nochuk Pode utilizar também O controle Classic, certo? Iniciando aqui O jogo Assim que aparecer A logomarca aí Do GameCube Você pode estar Pressionando o botão A Aqui, ó Você pressiona o botão A E ele vai entrar aqui, ó Certo? Já vai entrar aí, ó No plugin Não vai entrar no plugin, não Vai entrar aí na BIOS, né? Vai entrar aí na BIOS Certo? Em português Então se você quiser aí Acessar Fazer alguma Alguma coisa aí Mas eu creio que não Tinha muita coisa que fazer Só acessar aqui a memória Não tem muito o que fazer, certo? Vamos colocar aqui Para cima E vamos pressionar o A Para estar escolhendo aí E acessando o jogo Aqui você pressiona o botão 1 Vai estar dando start aí no jogo Beleza? Ok, ó Funcionando perfeitamente aí No cartão SD E eu vou mostrar aqui Para vocês o funcionamento No dispositivo USB, certo? Pressionamos aqui o botão Homer Ele vai sair E vai voltar para o USB Load GX Certo? Não vai reconhecer o USB Aqui eu posso cancelar E vou sair Para o System Menu Para a gente poder estar Conectando aí O dispositivo USB É só voltar para o System Menu Beleza? Vou conectar aqui O meu dispositivo USB E meu HD E vou desconectar O cartão SD Certo? Desconectei Desconectei o cartão E vamos agora E vamos utilizar No dispositivo USB Ok, ó Pes aí o carregamento Já não apareceu mais Aquela mensagenzinha De contagem regressiva E aqui já apareceu Para mim Os jogos que eu tenho No meu dispositivo USB No Wii Está todos no HD E aqui O Nintendo Nintendonk Certo? Aqui o jogo do Nintendonk Está em português Como você já viu Configurado aí, ó E vamos fazer um teste aqui, ó Vou abrir aqui o jogo Need for Spin on the Eagle Lembrando Para usar jogos de GameCube Tem que conectar o Nut Antes de escolher o jogo Escolher o jogo Já deixa conectado o Nut aqui Prontinho, ó Aqui, ó Se quiser entrar na Na BIOS Deixa pressionar o botão A Beleza? Só para demonstrar aqui Para avançar o botão 1 Para ele poder avançar Certo? A explicação aqui Bem importante Sobre o uso do Nut aqui Que o controle dele É diferenciado Em alguns casos, tá? Ok Ok Vamos ver aqui, ó Se você quiser acessar apenas o Nintendonk Sem ser via USB-load GX Pode estar iniciando também direto lá Via The Homebrew Jam Sem problema, certo? O uso do USB-load GX É opcional Vamos lá Vou dar aqui KickRacer Circuito Ok E vamos mostrar aqui para vocês Como é O esquema de aceleração Vou pressionar aqui o botão A O botão B Ele não vai acelerar, ó Não acelera E você não consegue encontrar o botão de acelerador Você faz o seguinte, ó Igual esse vídeo que eu estou mostrando aqui para vocês, ó Inclina o Nut aqui para a direita E ele vai acelerar Certo? E inclinando para a esquerda Ele vai frear E dar ré Certo? Ó Só que é meio complicado você jogar assim E o que é que você vai fazer? Vamos pressionar o botão 1 Certo? E vamos sair Para o menu do jogo E vamos fazer a modificação dos botões Vamos aqui em opções Certo? Você vem em opções de controles Isso para qualquer jogo, certo? E aqui, ó Vamos mudar Certo? Você vai procurar aí Onde acelera Você deixa aqui, ó Para acelerar no botão A Certo? Como está aqui, ó Então essa vai ser a configuração número 3 Que eu vou usar Para acelerar No botão A Bota aqui para salvar Ok Ok Pronto E vamos lá novamente Fazer o teste Com o acelerador Já mudou aqui os botões E está para acelerar No botão A Ó Já está acelerando, ó Dessa forma fica bem melhor de você jogar Está fazendo aí o controle Certo? Tanto para esse jogo Quanto para outros jogos Você vai sempre modificar As configurações de botão Para estar utilizando melhor o NoteJet, certo? Ó Gostou desse vídeo aí? Curta e compartilha E não se esquece de se inscrever no canal Olha só Funcionando E perfeitamente O Nintendo Atualizado, certo? O SPRO do GX Também está atualizado Beleza, pessoal? É isso aí, ó Qualquer dúvida Manda lá Sua pergunta no grupo Que a gente vai tentar resolver da melhor forma Certo, pessoal? É isso aí Eu vou ficando por aqui Com mais esse tutorial Até mais Valeu! O SPRO do GX O SPRO do GX